Diria assim, experiências de sucesso Ibotirama, não é, Ozuá? Ibotirama, não é, Ozuá? Ibotirama, não é, Ozuá? E eles acharam esse Ibotirama, sabe aonde? Na internet Ibotirama, vou andar a saudar em um encontro do Maiano E eles acharam esse Ibotirama, sabe aonde? Na internet Ibotirama, Ibotirama, vou andar a saudar em um encontro do Maiano Bahia, Bahia, eu te amo Ibotirama, Ibotirama, vou andar a saudar em um encontro do Maiano Diria assim, experiências de sucesso Ibotirama, não é, Ozuá? E eles acharam esse Ibotirama, sabe aonde? Na internet E eles acharam esse Ibotirama, sabe aonde? Na internet Ibotirama, Ibotirama, vou andar a saudar em um encontro do Maiano Bahia, Bahia, eu te amo Ibotirama, Ibotirama, vou andar a saudar em um encontro do Maiano